E como vocês leram aqui no título, hoje eu vou construir a cabeça do P.D.G.U.Games Nossa querida, é difícil para ela escrever, para ela falar Mas é claro que eu sei o C dele, tipo, o C dele seria o Sonic com azul claro E é claro que vamos precisar de ferramentas Primeiro eu preciso de um teletransporte Eu sou invencível Bem, cheio de enrolação Só precisamos de alguns blocos para montar o P.D.G.U.Games Olha só Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Esse aqui Agora eu preciso da pele Quer dizer, a pele da boca Cadê? Aqui Aqui está Agora eu vou cortar Bem Como vocês estão vendo, eu estou de esquerda Eu sim queria, pá Apaguei minha skin Mas vamos assim mesmo E é claro que eu vou cortar, senão o vídeo ficaria grande Só vou mostrar metade Só vou mostrar metade Tipo, só vou mostrar eu construindo a cara dele Agora eu só preciso Ai que droga De novo De novo, velho Eu sou quase ruim em conseguir coisas Acho que preciso ficar mais perto De novo Acho que é para colocar ela mais embaixo Agora sim Comentecito Hum 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 Olha só Olha só Pronto Prontinho Agora sim Agora sim Agora sim Tá igualzinho Mas ainda não terminou Hum Hum Até que ficou bonitinho Hum Hum Sonic É o raio azul Sonic É o sol É o sol Sonic É super blue Sonic É o sol 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 Bem Até que rapidinho Eu não preciso cortar o vídeo Até que eu não preciso cortar o vídeo Nem vai ser tão longo assim Olha só isso velho Olha só isso velho Opa Só preciso fazer alguns espinhos E também a orelha Orelhas aqui Pronto Tá mais pra Mickey Mouse Tá mais pra Mickey Mouse Tá muito igualzinho Mickey Mouse Eu não sei fazer o Sonic direito Deve ser que eu coloquei mais pra trás Olha só Olha só Tá perfeitinho Agora tá parecendo perna longa Meu Deus É o sol 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 agora preciso fazer alguns espinhos eu acho que exagerei eu vou botar esses espinhos olha só aí ó opa gostaram? gostaram da minha construção do pedrego games? pedrego games se você gostou da sua construção deixa o like, se inscreva no canal ou comenta o que você achou da sua construção e vou